E expressão numérica? E essa aqui tem um parênteses. Posso te contar como a maioria resolve essa expressão? Vem cá que eu vou te contar. 1 mais 2 é 3. 3, aqui tem uma multiplicação. 3 vezes 6 é 18. E aí eu tenho 18 dividido por 18, 1. Dá para fazer mentalmente, né, Michela? Sim, só que adivinha? Está errado. Primeiro, porque você não respeitou nenhuma ordem das operações aqui. Segundo, e vem aqui comigo agora que eu vou te mostrar como fazer da maneira correta esse tipo de expressão. Então vem aqui, eu sou a professora Michela Amorim, aqui do canal Matemática com Amor, seu canal de matemática básica aqui do YouTube. Bom, então deixa eu colocar aqui a expressão 18 dividido por 6, que multiplica 1 mais 2. Aqui, o comecinho foi a única parte certa dessa expressão aqui, por quê? Eu realmente começo resolvendo o que está dentro do parênteses. Então o que vai ficar? O que eu não marquei? Desce. Então 18 dividido por 6. Aqui tem a multiplicação? Coloca a multiplicação. 1 mais 2 é 3. Bom, aqui é que pega todo mundo, que todo mundo erra. Por quê? Porque eu tenho divisão e multiplicação. E entre essas duas operações, eu não resolvo a multiplicação primeiro, que foi o que tinha feito aqui, tá? Eu não posso fazer o 3 vezes 6, porque antes dela tem uma divisão. E entre divisão e multiplicação, a gente resolve a operação que vem primeiro. Isso mesmo, se a divisão ela veio antes, é ela que eu tenho que resolver. Mas Michelle, eu sempre aprendi que tem que fazer multiplicação e só depois da multiplicação que eu vou pensar em fazer divisão. Tá errado? Sim, tá errado. Tá? Então, se você aprendeu assim, tá errado, viu? Porque entre as duas é quem vier primeiro. Quem veio primeiro não foi a divisão? Então, vou marcar a divisão e resolver agora, então, 18 dividido por 6 é 3. E aí, eu vou descer aqui de novo, ó, 1 vezes 3. Agora sim, resolvi a divisão, porque ela veio primeiro, sobrou a multiplicação e ela eu vou resolver agora. 3 vezes 3 é igual a 9. E se você observar, a resposta é bem diferente da que eu tinha encontrado aqui no começo, tá? Então, muito cuidado na hora de fazer a expressão numérica. Olha para as operações, vai marcando a operação que tem que resolver. O que não marcou? Copia novamente. Chegou na parte marcada? Resolve. Olha as operações que sobraram. Vê qual das duas resolve primeiro. Lembrando de novo, eu sempre reforço bastante essa parte, porque é muito importante e muita gente tem dúvida. Que entre multiplicação e divisão, resolve a que vier primeiro. Combinado? E aí, é só seguir nessa linha. Marca, resolve, copia. Marca, resolve até chegar na resposta final. E se você fizer com calma o passo a passo, tenho certeza que vai chegar no final, você vai encontrar a resposta correta. E essa foi a nossa aula de hoje, espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like, deixa esses comentários que vocês estão achando dos vídeos, se tem algum conteúdo específico que você quer que eu grave um vídeo aqui para o canal, deixa aí sua sugestão nos comentários, vou adorar ler e gravar o vídeo para você. Então, te espero aqui na próxima aula, mas para você não perder a notificação, já se inscreve e ativa o sininho. Te espero aqui, um super beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho